Nós continuamos aqui com a sabatina política com o candidato a prefeito de Franca, doutor Ubiali. Neste bloco de 16 minutos serão formuladas perguntas sobre temas relevantes do dia a dia da comunidade. Começamos com a jornalista Melissa Toledo. Bom dia, quem nos acompanha através dos nossos veículos e bom dia, candidato. Bom dia, Melissa. A carimba de ônibus em Franca hoje é uma das mais caras do Brasil. Por passagem, o cidadão francano paga R$ 3,80, o mesmo valor que é cobrado inclusive na capital de São Paulo. Que avaliação o senhor faz desse valor, que avaliação o senhor faz a respeito e quais são as medidas práticas que o senhor propõe para enfrentar esse problema? Esse é um problema de gestão do sistema de transporte público. Hoje nós temos um transporte público que cada vez transporta menos pessoas. Há 10 anos atrás nós transportávamos praticamente o dobro de pessoas que nós transportamos hoje. E o custo operacional tem sido esse. Além do fato de que os vereadores, quando colocam, fazem com que pessoas possam ter o transporte gratuito, eles fazem com que, e é justo que essas pessoas, por serem mais carentes, tenham esse transporte gratuito, faz com que esse custo se eleve. Então nós precisamos de fazer com que haja uma compensação dessas pessoas que são transportadas de graça. Porque se você fizer o cálculo da passagem, como ela é feita atualmente, você deixa uma passagem sempre muito cara. Então nós vamos fazer com que, nós queremos grandes mudanças no transporte público, dentre as grandes mudanças do transporte público, uma delas é fazer com que o preço da tarifa caia. Além de cair o preço da tarifa, nós queremos que os ônibus sejam rebaixados, nós queremos que haja GPS no ônibus, queremos que os ônibus tenham GPS nos pontos e que haja uma melhor distribuição, não só da quantidade de ônibus, mas nos horários de pico, o tipo de ônibus que vai ser utilizado. Bom, em 2012, em seu programa de governo, o senhor defendia a implantação de uma tarifa única de área para o transporte coletivo. Como que funcionaria essa ideia na prática? É, esse é o nosso objetivo, nosso objetivo é chegar a essa tarifa única. Tarifa única é como é usado em vários locais do Brasil e do exterior, onde você tem, você paga uma passagem por dia e a partir daquela passagem que você pagou, você vai poder usar o transporte público o tempo todo. A finalidade disso é estimular o uso do transporte público. O transporte público é, de fato, aquilo que deveria ser usado. Se a gente tivesse, aqui em Franca, metrô, ninguém ia discutir de andar de metrô na cidade, como se anda em São Paulo de metrô. Acontece que o nosso transporte público não tem a qualidade que nós precisamos ter, ele não tem o conforto que precisa ter. Hoje ele é um caminhão que você tem que subir, é uma escada que você tem que subir. Então, nós precisamos ter um transporte público que tenha qualidade, tenha pontualidade, tenha capilaridade na cidade e, com isso, vai poder fazer um transporte que todo mundo possa usar. O senhor falou sobre a qualidade que a gente precisa ter, o senhor falou que precisa ser mais barato, mas o senhor não explicou ainda como o senhor pretende fazer. Porque todas essas considerações que o senhor fez, eu acho que a população que usa o transporte público de Franca também faz. O que a gente quer saber é como fazer, porque, como o senhor mesmo lembrou, existe um caminhão de gratuidade que foi aprovado pela Câmara Municipal de Franca e o senhor acabou de dizer que são justas e que o senhor deduz que o senhor não deve mexer nelas. Existe a tarifa que é muito alta, nós temos um contrato de vigor, mas ele vence em 2019. Então, efetivamente, quais serão as medidas do senhor para garantir essas observações que foram... Priscila, como tem sido feito nas outras cidades governadas pelo PSB, você tem que criar um subsídio para a empresa de ônibus para que ela possa cobrir esses transportes que são feitos de graça. Foi feito em Campinas, foi feito em Neimeira... Então, a gente já tem uma arrecadação baixa, não, veja, veja, Priscila, a arrecadação é baixa por quê? A gente não pode considerar, e esse talvez seja o maior erro que foi feito por todos os políticos que me antecederam e estão me antecedendo, é a arrecadação é baixa, mas ela é baixa por quê? O quanto de verba nós perdemos? O quanto de verba nós deixamos de arrecadar e de buscar fora para o nosso cidade? Quantas indústrias diferentes poderíamos ter trazido? Quanta melhora no comércio nós podemos ter? Por isso que eu estou dizendo que a implantação desse processo não é imediata, mas ela será corrigida minimamente, que é esse pagamento do transporte gratuito já de princípio, para poder... Não é justo que uma pessoa que usa o transporte público, porque nesse momento não tem como ter um outro tipo de transporte, pague para aquela outra pessoa que não tem recurso. É uma pessoa com pouco recurso, pagando para outro que tem menos recurso ainda. Isso não é justo numa sociedade, eu não considero justo, acho inaceitável. E vou dizer para você, não me preocupo, a nossa arrecadação é baixa, sim, mas ela é suficiente. E aí, trocando um assunto que o senhor conhece bem, que é a saúde, em Franca, quem assumir a prefeitura, vai ter um grande e menor problema, que será a falta de médicos, principalmente nos planos-socorros e nos serviços de urgência e emergência. Recentemente a gente teve uma decisão judicial, a Justiça do Trabalho, proibindo a prefeitura de contratar empresas que intermediem a contratação de mão de obra. E também cancelando os contratos que já estão em vigência. Eu queria saber como é que o senhor pretende resolver esse problema da falta de médicos. A decisão da juíza, ela é uma decisão que será discutida naturalmente na Justiça, porque senão tem que tirar a Santa Casa também, porque é o mesmo processo. O que talvez a juíza tenha dito, e eu não tenho certeza que esse era o objetivo da decisão dela, não pode contratar uma empresa que coloca médicos falsos, médicos inabilitados, para poder trabalhar no pronto-socorro. Ela fala sobre terceirização de mão de obra. Não, terceirização de mão de obra, você pode considerar que o AME também é terceirizado, é o mesmo sistema. Na verdade, eu pretendo trabalhar com o mesmo sistema que tem hoje no AME, que tem em outros lugares. Você tem que ter essa possibilidade. E você vai abrir concurso pagando adequadamente ao médico. Se você não pagar adequadamente, você não terá um médico para trabalhar para você. Existe um mercado. Se você não acha profissional para trabalhar, é porque esse mercado não está pagando o que o profissional precisa. Se ele pagar adequadamente o médico. Olha, se você pagar o que pagava, por exemplo, o programa Mais Médicos, seria um valor bastante... 10 mil reais. 10 mil reais é um valor que você tem como referência, mas você vai pagar... O médico é o seguinte, você tem que entender a personalidade do médico. O médico nem sempre é o dinheiro que ele está querendo. Ele quer muito mais reconhecimento, ele quer oportunidade de trabalho, ele quer ter condição de trabalho, ele quer o respeito, ele quer ser respeitado e respeitar. E, principalmente, você tem que entender quem é o médico que está indo para o pronto-socorro para estar trabalhando. Você tem aqui em Franca o AME que funciona bem e tem o NGA que não funciona tão bem. Falta especialistas, não tem isso. Por que o AME funciona bem e o NGA, que é a mesma coisa, não está funcionando bem? Tem uma coisa errada aí. E você tem outras formas de gestão que não são usadas hoje, que poderão facilitar muito e economizar muito dinheiro. Existem pessoas que ficam migrando, vai na UBS, depois vai no pronto-socorro, depois vai em vários lugares para tentar resolver o problema. E vai por quê? Porque não tem o problema resolvido. Nós vamos ter uma saúde de solução, uma saúde que resolva os problemas. O senhor falou sobre aumentar a valorização do médico, mas aí a gente esbarra num outro problema que é a lei de responsabilidade fiscal, que de nós, segundo os cálculos de Portado de Transparência da Prefeitura, já está sem limite, tanto de contratação quanto de gasto, com a mão de obra já exigente. Lógico. Na verdade, se você for trabalhar com contratação e concurso público, como está sendo proposto, você teria esse problema. Mas você tem outras formas de contratação que não é do concurso público e você poderia fazê-lo. Mas o mais importante, Priscila, é que você tenha na mente que, quando eu digo que eu tenho relacionamento em Brasília, que eu tenho relacionamento em São Paulo, eu não estou prevendo trabalhar com esse orçamento que nós estamos tendo aqui agora. Esse orçamento, ele é desse jeito porque os políticos que até então tiveram a iniciativa de administrar a prefeitura, ou foram eleitos para administrar a prefeitura, nos últimos 15 anos, 20 anos, ficaram trabalhando em cima desse orçamento. Então, é aquilo que eu falo muito. Você precisa diminuir o gasto com energia, por exemplo. Aí você, em vez de abrir uma janela e colocar energia, você fica apagando luz. Aí fica escuro e não resolve o problema. Nós temos que fazer, abrir janelas, abrir oportunidades para as coisas serem resolvidas definitivamente. São o que eu chamo de novas soluções para os velhos problemas da nossa cidade. O Bialha, ainda na área de saúde, Franca vive uma situação muito crítica em relação a vagas em UTIs, tanto para crianças como para adultos. A Santa Casa trabalha com a sua capacidade máxima e não são raras as vezes em que a prefeitura é obrigada a comprar vagas nos hospitais particulares. Como resolver esse problema? Olha, quando a gente diz que vai fazer, Edson, uma política nova na prefeitura, a gente está partindo de alguns pressupostos. Pressupostos que há novas soluções para isso. E novas soluções significa que uma cidade do tamanho de Franca não pode depender exclusivamente de um hospital público. Isso tem uma dificuldade muito grande nisso. Sempre houve o desejo de a gente ter aqui uma unidade que seja um braço do Hospital das Clínicas. Existe como conversar. A USP hoje, o reitor da USP é um amigo pessoal meu. O doutor Zago trabalhou com a gente em Brasília, no CNPq, e hoje ele é o reitor da USP. A diretoria da USP hoje, aqui em Ribeirão Preto, são pessoas do nosso contato. Nós faremos todo o esforço para, como tem em algumas cidades da região, que a gente tem aqui também uma unidade do Hospital das Clínicas. Ou seja, é um plano do senhor trazer um novo hospital para a cidade? Há um plano de, pelo menos inicialmente, já começar melhorando as instalações do pronto-socorro e fazendo com que você tenha lá internação de 78 horas, que é aquela internação imediata, para não ficar correndo para um lugar para o outro enquanto espera vaga, ou ficar numa maca esperando vaga. E também facilitar o trabalho do médico, porque quando você tem uma unidade de internação rápida, inicial, você permite ao médico conversar com outro colega de plantão, ou na troca do plantão, e resolver o problema daquele paciente. Se você coloca isso de uma forma que ele tem que tomar decisão sozinho, às vezes ele pode se sentir inseguro. Doutor Bialho, o senhor já fez cálculos de custo, quanto deve custar manter esse sistema de 78 horas, porque seriam necessários ainda mais médicos e manter um hospital, custo é absurdo. Não, o número de médicos não é necessário. O número de médicos você vai ter que aumentar para o atendimento da população. Você não pode fazer um hospital e colocar lá 200 cadeiras esperando que as pessoas fiquem esperando. O custo, para mim, em saúde, o custo será o que for necessário, porque para mim, vida é prioridade. Para mim, vida não tem preço. E a gente tem que resolver o problema buscando fora daqui, através desse conhecimento que eu tenho. Não, valor absoluto você não tem. Eu não quero detalhar valores aqui, até tenho uma iniciativa, porque qualquer valor que eu falar aqui poderá ter discussão, isso é bom, isso dá, isso não dá. Eu fiz isso na última campanha. Fiz uma excelente explanação dos meus projetos. Detalhei os meus projetos. O que aconteceu? Uma pessoa que não era nem candidato, mas apoiava um candidato, ia num programa de rádio todo dia de manhã e falava que isso não era possível, aquilo não era possível. No ponto de vista dele, realmente é impossível. Mas, do meu ponto de vista, como eu acho, como eu sei como são para buscar esses recursos, é tudo possível. Beato, trocando de assunto, educação agora. A gente tem uma fila de espera por vagas e creches de cerca de 250 crianças, que tem inclusive ordens judiciais já determinando que sejam abertas as vagas. Outras duas mil, espero também, por atendimento. Em 2012, o senhor afirmou que acabaria com o problema, o caso fosse eleito. Se o senhor ganhar dessa vez, como o senhor vai resolver esse problema? No primeiro ano, terão vagas para todo mundo. Quando nós fomos deputados, nós fizemos uma lei criando o Fundeb, e o Fundeb tem uma verba específica para toda criança que estiver registrada no Fundeb, e com isso a prefeitura recebe por essa criança para poder ter. Eu tenho dito a todos que se eu não resolver esse problema, eu vou renunciar. E isso é um fato. Eu resolvo isso porque creche para mim é prioridade. Mulher que trabalha precisa ter creche, e creche que funcione no tempo adequado, não como ela tem funcionado hoje. Hoje nós temos o serviço da prefeitura, todos eles, quase sem exceção, parecendo o que está fazendo. Então você tem fisioterapia, por exemplo, voltando à saúde, que atende uma vez por semana. Fisioterapia uma vez por semana não está funcionando. Você tem atendimento psicológico, três meses para ter uma consulta com o psicólogo. Como é que você tem um problema psicológico hoje e vai esperar três meses para você atender? Então nós temos que resolver isso. Piali, a prefeitura de Franca tem usado um programa chamado Mais Creche, que compra vagas em creches particulares. Ele nasceu com caráter emergencial, acabou se tornando um programa efetivo e nesse ano a previsão é que ele consuma cerca de 13 milhões de reais. O senhor é favorável a esse tipo de programa? Como o senhor deve operar caso seja eleito? Priscila, nós teremos as nossas creches imediatamente. O que nós teremos que fazer, nós podemos não ter de imediato a construção de creches. O prefeito tem essa mania de ficar dizendo assim, porque eu estou construindo, daqui dois anos vai ter as creches e tal. A criança cresce, não tem oportunidade de utilizar aquela creche. Nós teremos, nós faremos aluguéis, teremos espaços adequados para poder colocar as creches funcionando já no primeiro ano, se possível, logo nos primeiros semestres. Doutor, recentemente uma das maiores polêmicas envolvendo a administração municipal e os lojistas da cidade foi o corte de vagas de estacionamento no centro da cidade. Qual a opinião do senhor a respeito? Eu aproveito e pergunto. Caso ganhe as eleições, o senhor pretende reverter essa medida adotada pelo prefeito Alexandre Ferreira? 50 segundos. Nós reverteremos essa medida, porque nós achamos que a comunidade não aceitou bem essa medida. E o prefeito tem que estar a favor do povo e não contra o povo. Tem mais uma colocação? Fique à vontade, Edson. Ainda, você quer saber as minhas coisas do centro? No nosso projeto tem uma reforma do centro como um todo. Nós queremos transformar o centro num grande shopping a céu aberto. Nos moldes de Curitiba, em outros moldes de gramado, fazendo com que ali você tenha espaços adequados, valorização das lojas, recuperando o centro, porque o nosso centro está se deteriorando. Se a gente não fizer nada, nós não teremos um centro viável nos próximos anos. Nós temos que preparar a cidade para o futuro. Nós encerramos agora o segundo bloco da Sabatina Política com o candidato doutor Ubialli. No próximo bloco, perguntas específicas sobre política. GCN tem lado. O lado do eleitor. 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 Tchau, tchau.